Os ataques hackers só estão aumentando, a polarização política, essa questão agora do X, e você tem vários assuntos, vários temas que provocam os hackers. Como é que o Tribunal de Justiça de São Paulo está atuando para impedir que seus sistemas sejam paralisados? Basicamente, a gente tenta utilizar o que o mercado disponibiliza para a gente. Muito se fala da IA atualmente, e muito se é discutido, IA para o bem ou para o mal. Tem a IA que ajuda o criminoso a fazer o mal, enfim, mas a gente tenta usar essa inteligência para o bem. É humanamente impossível a gente analisar uma quantidade de logs, por exemplo, para fazer validação de perfil de usuário. Onde ele está, de onde ele veio, se onde ele está logando, se o equipamento que ele está logando efetivamente é aquele equipamento que ele deveria utilizar, ou qual é o seu perfil de uso. E isso, pelo volume que a gente trata, é humanamente impossível. Qual é o volume que vocês estão tratando? A gente pode falar de mais de 5 milhões ou perto de 6 milhões de eventos por dia, originado das várias ferramentas de segurança que a gente tem, e que individualmente talvez não signifiquem muita coisa. Mas na hora que você olha todas em um único lugar e dentro de um contexto, você consegue fazer a correlação. Então, aquele equipamento que logou, de repente, não é um equipamento normal que aquela pessoa utiliza, é um local ou é um IP de uma origem que normalmente aquela pessoa não utiliza. E a gente consegue tirar dessa inteligência esse tipo de insight. Não é a resposta para o problema, mas é um insight valioso para a gente poder trabalhar e aí sim chegar num tratamento humano, que a gente não teria equipe para fazer um tratamento nesse volume. Então, é usar essa inteligência que a IA oferece, dentre outras, para conseguir fazer essa primeira ou segunda filtragem e aí sim ter um time mais reduzido e mais capacitado. Quando a gente fala de cibersegurança, a gente fala, evidentemente, de uma equipe especializada. Como é que o Tribunal de Justiça de São Paulo trabalha para ter a sua equipe e manter e reter seus talentos? Retenção de talento hoje na TI, de um modo geral, é um problema, não só para o TJ de São Paulo, mas para outras instituições. A gente tenta entregar o que é minimamente viável para uma saúde mental. Então, hoje, o remoto facilita bastante reter esse profissional. A política de salário de um órgão público é relativamente limitada por conta da legislação, mas a gente procura ter minimamente um bom ambiente de trabalho e, obviamente, contar com empresas. Não dá para ter o quadro que a gente necessita ou até desejaria, mas a gente acaba complementando esse quadro com contratação de empresas e profissionais especializados. O que a LGPD mudou no seu dia a dia como cibersegurança? Basicamente, tudo. São reglamentações que a gente tem que atender. E na linha do que eu falei da IA, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que é uma conformidade. E como tem um capítulo, dentre outras coisas, mas tem um capítulo falando de segurança na informação, acaba servindo como base para a gente criar uma estrutura um pouco mais forte, quer dizer, justifica alguns investimentos que a gente teria talvez um pouco mais de dificuldade de justificar. É uma lei, é um compliance, fica mais fácil novamente. Mas tem outro lado que, apesar de justificar, traz algumas características que antes, não que a gente não se preocupasse, mas traz algumas características agora como lei. questão da privacidade, preciso de uma solução de criptografia, que tipo de dado que eu tenho, onde que eu estou publicando, enfim. Então, no contexto da segurança, muda tudo. Quando a gente fala da LGPD, você se obrigada a notificar um incidente cibernético, um incidente de segurança, isso mudou o dia a dia? Eu acho que sim. Falando como área técnica, ninguém gosta de divulgar um incidente. Eu acho que internamente a gente interpreta isso como uma falha. A gente falhou de alguma forma, eu acho que isso é de ser humano. Mas entendo também que a transparência é importante e a lei traz isso. Convenhamos, na outra ponta tem alguém que é o titular desse dado, que tem direito de saber o que está sendo feito com ele e, principalmente, se tem algum problema associado àquele dado. Então, são os dois lados. Como área técnica, não é o melhor dos mundos. A gente fica com uma sensação de frustração, mas eu acho que a transparência é importante. Qual é hoje a sua maior dor de cabeça na cibersegurança? Hoje. Falando como gestor de um órgão público, talvez a mudança de cultura. Eu poderia aqui falar dos novos ataques, da sua grande variedade, do uso de ar, etc. Claro, é uma preocupação também, mas eu acho que a mudança de cultura ainda é um fator preponderante. Citando a famosa regra dos 80-20, claro que aquele ataque direcionado é problemático e a gente se preocupa com ele. Mas a gente sabe, como o próprio nome já diz, é direcionado e esse talvez não tenha muito como proteger. Mas o grande problema é esse dia a dia. É aquele grande volume de incidentes, de uma senha fraca, de uma senha vazada, do não uso de um MFA. E tudo isso está diretamente entre ela da cultura, não tem jeito. E tudo isso está diretamente entre ela e de uma senha fraca, não tem jeito.